Seja muito bem-vindo ao Colo na Roda se você é novo por aqui, meu nome é Kelly Eu sou o Eduardo E hoje a gente vai falar sobre os dreads do Edu Nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre os dreads, sobre como foi colocar, se doeu, quanto tempo foi, aonde foi, quanto foi E a gente pretende fazer um segundo vídeo aí falando sobre os cuidados, a manutenção, como que é lavar e tudo mais Então eu já vou pedir pra você deixar alguma pergunta aqui nos comentários desse vídeo Pra gente gravar um próximo já respondendo também as perguntas de vocês Eu também vou deixar uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, então se você ainda não me segue Eu vou deixar na descrição do vídeo e aqui na tela pra vocês Então é isso, bora pro vídeo! Antes da gente começar o vídeo, como de costume, você já sabe, não sabe? Se você não sabe, como se você não sabe? Se inscreve no canal aqui embaixo, deixa um like aí, clica no gostei, deixa um comentário carinhoso Compartilha esse vídeo com quem você acha que vai se interessar por esse assunto Então vamos lá, né? Let's go! Let's go! A pergunta que não quer calar, que tipo de dread é esse? Vamos começar do começo Tem um nome, como é que é? Tem, esse é o high top alongado Que ele só pega no topo da cabeça Do lado não tem nada E gente, eu não sei se vocês viram o vídeo aqui no meu canal Esse dele é diferente, tá? O meu eu coloquei com elastiquinho, né? Que era uma extensão O dele é costuradinho mesmo No cabelo mesmo Tem a extensão, mas é costurado no cabelo dele E a parte de cima já é dread mesmo no cabelo dele Que já foi feito dread Mas calma, vamos por partes Quanto tempo pra fazer esse rolê aí? Olha Você vai passar o dia todo praticamente Porque é de 6 a 8 horas pra fazer Sua bunda vai ficar quadrada quando você sair da cadeia Bastante tempo, né? Eu cheguei lá 11 da manhã Saí 8, 9 horas da noite Isso na primeira vez Na primeira vez Pra colocar, né? A manutenção acho que é um pouco mais rápido É mais rápida Mas pra colocar Mais ou menos isso aí Uma pergunta também que não quer calar Que todo mundo quer saber Com relação ao valor Mas gente Isso varia muito do lugar que você vai E eu não sei quando que você tá vendo esse vídeo Mas O lugar que ele fez Há 7 10 meses atrás Você pagou quanto pra fazer A primeira vez? Eu paguei 800 reais Pra fazer E as manutenções Serve mais ou menos quanto? As manutenções São de 200 a 300 reais Mais ou menos E também acho que A pessoa quer saber Aonde você fez Fiz na galeria do rock Salão 4P Diogo Se você tá vendo Ele é um cara foda Ele manja muito De trança Dread Só ir lá e Falar com ele Inclusive a gente vai deixar Todas as informações de contato Aqui na descrição do vídeo Pra você Conversar lá com o Salão 4P E marcar Pra fazer os seus dreads As suas tranças É bem concorrido, hein? É bem concorrido o horário dele Então vai logo Dizem que Tranças Essas coisas Dizem que dói E aí? Dread? Dói? Como é que é? Olha, dói Eu acho que todo processo Que você faz no cabelo Dói É porque puxa a raiz Puxa muito Isso acaba deixando doloridinho O couro ali É suportável É suportável Dá pra aguentar Mas se você for na intenção Que não vai doer Tira isso da cabeça Porque dói E dói já? Quando tá fazendo? Já dói? Dói Porque ali ele já vai Separando o cabelo Já vai puxando muito Pra ficar todo certinho Incomoda Acho que incomoda Mais pra dormir Assim, igual trança É É dormir Você dorme de um lado Dói Dorme assim, dói Dorme assim, dói Dor de cabeça? Eu não senti Mas fica latejando O couro cabeludo Inteiro aqui em cima Dói E quanto tempo? Quantos dias? Olha, eu acho Que uns Cinco, seis dias Vai, uma semana No máximo, uma semana Acho que o pior é o que? Os dois primeiros dias São horríveis Tipo trança E não deixa ninguém Puxar o seu cabelo Bem no dia que você faz Aconteceu comigo Puxaram o meu cabelo Dói pra cá Não fui eu Não fui eu Tá? Antes que vocês venham me culpar Dói Bom, e aí com relação Tipo, a manutenção Assim, no salão A cada quanto tempo? A cada Três meses É bom você fazer manutenção Porque a raiz Vai ficando Lógico Vai crescendo Junto com o dread Então a cada O recomendável Que o Diogo fala A cada três meses Você está lá fazendo Sua manutenção E as três primeiras Logo que você coloca As três primeiras Elas podem ser Uma vez por mês Se você sentir necessidade Opcional, né? Porque vai O seu cabelo vai ser Adaptando ao dread É uma coisa nova Demora um tempo Pro dread Assentar mesmo No cabelo, né? Isso, ele vai ficar duro E depois Ele ainda está Se adaptando ali Vai ficar mais maleável Conforme o tempo Vai passando Ele já está Dez meses com dread Então é importante Vocês saberem Que não vai ser assim Colocar e dois meses Já vai estar o dread Perfeito Ele tem algumas Alterações no começo Exatamente Inclusive o dele Está precisando Já fazer Uma manutenção Porque a raiz Já está bem Quando faz A manutenção E quando você coloca Que ele fica bem Separadinho Mas conforme o cabelo Vai crescendo É normal a raiz Ficar assim Então não fica achando Que o dread Vai ficar separadinho O tempo inteiro É só quando faz Conforme vai crescendo É normal ficar mais frouxa A raiz Ficar mais fofinha Porque o cabelo Está crescendo E esse cabelo Que cresce Ele ainda não está Trançado Exatamente Falei merda Falou bonito E para dormir Tem algum cuidado Incomoda Como é que é? Tenho um cuidado É feio, né? De você Você vai ficar Com vergonha Você vai pagar Posso colocar foto No vídeo? Pode, pode Você vai pagar Um mico assim Dependendo Se você estiver Namorando Família Você vai colocar Uma meia calça Na cabeça Só aqui em cima Onde está o dread E por quanto tempo Você tem que usar Essa meia calça Para dormir? Seis meses Usando essa meia calça Todos os dias Independente De calor Frio Mas isso ajuda Para não afrouxar O dread Para não ficar Tendo atrito E tal Como o dread Soltou muito o cabelo Então é bom Você usar também Porque senão A sua cama inteira Vai ficar com o cabelo É importante dizer Que o dread aqui Ele é trançado no cabelo Mas o dread em si Ele é feito de cabelo mesmo Trançadinho Então no começo Ele vai soltando Porque ele está mais frouxinho Agora Tipo A gente pode passar a mão Não sai nada de cabelo Mas no começo Sai bastante cabelo E hoje Eu não preciso Lógico Não preciso mais A toa Porque eu durmo Com ele preso Porque as vezes Você está dormindo Com ele solto Você vai mexer E ele fica preso Dá uma puxadinha Dá uma puxada Incomoda Então eu acho melhor Dormir com ele preso E tem assim Alguma coisa Que as pessoas Podem se assustar Que a gente Precisa avisar Que ninguém nunca Ninguém fala sobre isso Ele pode cair O seu dread pode cair Ele pode escorregar Do seu cabelo Vai soltando Vai soltando É normal Principalmente acho que No começo Que ainda está Naquela adaptação Ele acaba E por isso Que é bom fazer A manutenção também Certinho A cada três meses Que você pode aparecer No salão Com dois dreads na cabeça Ah e acho que Legal falar também No começo Como a gente falou Que ele demora um tempo Para se adaptar Até a extensão Aqui do dread No começo Ele aparece Tipo uns carocinhos Aqui É normal Ele vai meio que soltando E tudo mais Isso é normal E é por isso também Que é importante Fazer a manutenção Como o cabelo Fica mais frouxinho Agora ele já está bem firme Você vê que o dread É bem durinho E ele não tem mais Esses carocinhos Mas é importante Avisar para a pessoa Não assustar Tipo ah estraguei o dread Não é normal Claro que tem que ter Os cuidados certinhos Senão realmente pode estragar E cair os dreads Mais fácil Mas a gente vai falar Mais sobre isso No segundo vídeo De como lavar Quais produtos que usa Então vocês fiquem ligados Aqui no canal Vai ser bem interessante E assim Você fez esse Que é mais compridão Mas o seu cabelo Já cresceu Se você quiser tirar a extensão E ficar só com o seu cabelo Agora já dá Dá Daria para eu fazer Esse estilo de dread também Posso tirar esse alongado E fazer só o do meu cabelo Que é aquele mais curtinho Tem um nome Esse curtinho? Tem Ele se chama Pin dread Que é o tamanho Que já está o seu cabelo Exatamente Porque o dele É normal a gente cair E aí já caiu Quer mostrar o tamanho Que está Aqui Esse é o meu cabelo Isso tudo já é o cabelo dele Isso aqui é o meu cabelo Gente eu acho que É muito importante A gente falar De tabus Coisas que Ainda Em pleno Século XXI Ainda tem isso aí Mas assim Dread Não fede Se você cuidar Ele não fede Não é sujo Não é nojento Não é nada Nem pra ele que usa E nem pra eu Que estou sempre junto com ele Nunca vi feder Inclusive Cuida mais do que Um cabelo normal Que tem mais cuidados Então gente Vamos parar com isso Que dread não é sujo Dread não fede Não é sinônimo Que você não toma banho Que você é descuidado É Tá E agora pra gente finalizar o vídeo O que é o mais legal De ter dreads? Os penteados Dá pra eu jogar Pra um lado Dá pra eu jogar Pro outro Dá pra fazer Rabo de calado Dá pra eu deixar solto Dá pra eu fazer Um abacaxi Dá pra fazer umas tranças Também Dá pra fazer trança Bem legal Bem legal Tranças também Dá pra eu prender O meu dread Com o meu próprio dread É tipo Amarrar né De elástico Nada Dá pra eu usar O meu próprio dread Também Bom galera Esse foi o primeiro vídeo Não se esqueça No segundo vídeo A gente vai falar Sobre manutenção Como lavar Quais produtos Deixem perguntas Aqui que a gente vai responder Nesse segundo vídeo também Espero muito Que vocês tenham gostado Que eu sei que dread É um assunto Que vocês gostam Bastante aqui no canal E foi isso Deixa o like Se inscreve Um beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau